Fala galera, começando mais um Maduro Gamers, tudo certo com vocês? Estou aqui com o Mr. FPGA Olha aí, cara Inacreditavelmente, um monte de gente disse que não ia acontecer, que não ia dar Pra rodar o Nintendo 64 E o Nintendo 64 já tá começando a bombar em vários games, cara Claro, o Core ainda tá sendo criado Ainda tá sendo feito engenharia reversa no Nintendo 64 Trazendo um monte de coisa pro Core de Nintendo 64 Então tá engatinhando, mas já tá bem avançado, cara Já tem jogo que tá jogável, assim Muito bacana, vou mostrar pra vocês aí E o inacreditável é que o Cruising USA Que é um jogo que é muito difícil de rodar no PC No PC ele encrenca, dá um monte de bilola Cara, já tá rodando no Core do Mr. FPGA, cara Inacreditável O Core tá, assim, muito avançado Outro Core que tá muito avançado no Mr. FPGA É o Core de Saturn, que também saiu ontem Um update, né, cara Que também aumentou absurdamente a compatibilidade de jogos, cara Hoje eu vou mostrar pra vocês aí o do Nintendo 64 de Mr. FPGA Vou mostrar alguns games Vou botar lista de games compatíveis E no final do vídeo, se você quiser ver como coloca Eu vou botar disponível pra vocês um how to aí Como colocar e configurar o Core de Nintendo 64 para o Mr. FPGA Vamos nessa, vamos nessa E aí, galerinha Toma aqui virado pro outro lado Tô aqui com o Mr. FPGA Vou ligar ele aí, ó Ligado o bichinho Controle 8-bit do Tectoy Bluetooth Tuff pra controlar o bicho Tá aí, ó Vamos puxar aí o Core Vamos ver lá qual é Depois eu vou mostrar pra vocês aí Como faz pra colocar, tá No final do vídeo Vamos lá aqui, ó Botar o Core de Nintendo 64 Eu tô de cara, gente Ele rodar o Cruising em USA Que esse jogo aí Pra rodar no PC ele demorou muito Até no PC ele dava umas cabag... Até no PC ele dava umas cagadas aí, cara Muito bizarro Olha aí, gente Eu vou apertar aqui, ó Um download aqui Eu botei alguns jogos aí E tal Bom, vamos de Cruising em USA, né Primeiro Vou chegar aqui a TV próximo Eu vou fazer filmado Eu ia fazer capturado Mas é pra vocês verem que realmente está saindo Do Mr. FPGA Vai ter gente aí, né Ah, o cara botou um emulador ali e tal Vamos lá, ó Olha que legal, gente Chegar mais próximo Agora enquadrou bem Olha, gente Às vezes dá uns tilts gráficos e tal Como eu disse, o Core Ainda não tá 100%, ele não foi terminado, né Olha isso, gente Isso é inacreditável Um monte de gente disse que não ia funcionar No Mr. FPGA Olha, tem uns tilts gráficos ainda rolando Mas tá muito bom Ainda não implementaram o filtro Olha, gente Jogável Velocidade Velocidade Maneira Esse jogo tem que jogar com o analógico, cara Jogar com a cruzeta é É injogável Quase que é mesmo Olha, gente Que maneiro Comentem aí, galera Olha como o Mr. FPGA tá tirando onda Agora, hein Olha, gente Vamos botar outro Core Cara, outro que eu achei que tá bem bacana também O Mortal Kombat tá rodando muito bem Mortal Kombat Tralogy Olha aí que legal Quando implementarem os filtros e tudo mais Vai ficar chocrível, hein Vou aumentar o volume aqui Porque eu acho que tá baixo o volume do Vamos de novo assim mesmo Olha, gente Ai, rebutando Do soco forte Ai, vaca do inferno Toma Foi-se Ai, que vacilo, meu Eu errei o soco, cara Mas olha aí, cara Como tá rodando Nintendo 64 Começando a bombar, hein, galera Vamos botar aqui outra ROM O Super Mario 64 Eu não consegui fazer rodar, cara Eu não sei Eu vi que tem que fazer um patch lá Eu acabei não fazendo a patch no marrom aí Mas eu vou esperar a Core ficar mais avançado, né O Bio Freak É um jogo interessante também do Nintendo 64 Que é um jogo de pancadaria Meio que em 3D Mas tinha rodado, não vai rodar mais? Qual é, meu irmão? O Freak tinha rodado Demorou, mas foi Ó, a gente escolhe o cara Agora tá muito alto Os jogos estão Com volume e não estão Parelhos, né Vou com esse cara Ó, tá com o Stilt ainda Não aparece o nome dos caras Lembrando que o Core não tá completo O cara tá fazendo Engenharia reversa na placa do 64 Pra poder transferir Os dados corretamente Vamos apelar Ó, já deu o Tilt no cara Ó, agora voltou Fala galera Então é o seguinte Vamos lá Tô aqui na frente do meu PC Tô capturando a imagem do meu PC Vocês vão baixar Na página do canal Madro Gamers No Facebook Essa pasta aqui Que ela vai tá compactada, né Vocês vão descompactar ela Vai ficar essa pastinha Beleza? Vocês vão pegar na página do canal Madro Gamers No Facebook Você vai no Facebook Dita lá Página Canal Madro Gamers Beleza? Não é no meu perfil pessoal É na página do canal É facinho de achar Tem o símbolo do canal lá Tem um monte de download lá Todo mundo Todo mundo baixa No YouTube Eu não posso mais botar links Certos links Que o YouTube Dá bandeira vermelha E detona o canal Beleza? Então vamos lá Você vai pegar essa pastinha Vai entrar no seu Mister Por FTP Ou pelo Samba Eu uso o Samba Aqui O SMB É só digitar para entrar pelo Samba Você digita aqui Barra Barra Opa Barra Barra Mister Olha Aí ele já entra no Mister FPGA Se o seu não entrar É que o seu Samba Não está habilitado Aí para habilitar o seu Samba Você tem que entrar no seu cartão Via FTP Ou tirar o cartão E colocar no adaptador USB E botar no seu computador Para habilitar o Samba Você vem aqui em Linux Está vendo aqui Samba.sh Você tira esse underline Que tem na frente Você vê que tem um outro aqui Sem um underline Eu copiei ele E tirei o underline Beleza? Então você tira esse underline Depois de fazer isso Você vai lá nos scripts Né? Pronto gente Olha aí Deixa eu ligar aqui o controle Liguei Olha só Vocês vão aqui Scripts Yes Aí tem aqui Samba on Aí você vai ligar Aí depois que você reiniciar O Mister FPGA Ele já vai funcionar O Samba Tá? Depois que você inicia O Mister FPGA Ele demora uns 20 segundos Para o Samba Estar funcionando Tá? Aí você vem aqui Em qualquer Aí você vai aqui Em qualquer Gerenciador de arquivo Ó Ó Barra, barra Mister Sipe de senha A senha é Root R Aliás O usuário Né? R-O-O-T Root E a senha é o número 1 Apenas Aí você vai entrar Depois ele não pede mais senha Tá? Então tá aí Aí você tem aqui O acesso ao seu cartão Bom, gente Primeira coisa que vocês vão fazer Vão pegar esse arquivo aqui Escrito Mister Tão vendo? Vão renomear ele É o Mister Que não tem nada escrito do lado Ó lá Tá vendo que ele tá Ele não tem nada Nenhuma extensão, né? Aí você bota Mister Underline Antigo Pronto Por que, gente? Porque a gente vai botar Um arquivo Mister Novo E se der problema Com algum outro Core Você tem esse Mister antigo Pra restaurar Ou você copia Pra outro lugar Do seu computador Beleza? Olha lá Aí a gente entra aqui Na pastinha Que vocês baixaram Ó Pega o arquivo Escrito Mister E joga aqui Na raiz Do seu cartão SD Do Mister FPGA Olha lá Copiou pelo Samba, gente Olha só que coisa linda Né? Aí você vai pegar O arquivo RBF Aqui ó N64 2023 08 23.RBF Vai jogar aqui Em Console Ele vai pedir Pra substituir Porque o meu Já está ali Beleza? Então eu vou ignorar Aí você vem Em Games E joga Essa pasta N64 Tá? Pra cá Vocês viram como é fácil Samba pra transferir Arquivo? Aí você não precisa Tirar o cartão SD Não precisa entrar Em aplicativo De De FTP Que é chato Pra caramba Olha aí Jogando a pasta Nintendo 64 Pra cá Ó Você entra nela Vai estar aqui Boot.rom E esse nrm4 Database Que ele sempre Vai ter que existir Aí E agora Gente Você cria uma pasta ROM E joga As ROMs Dentro Tá? Joga as ROMs Dentro Eu vou botar Duas ou três ROMs Aí Junto Pra vocês baixarem Junto com o arquivo Depois se vocês quiserem Adicionar mais Vocês adicionam Eu vou botar Lista de compatibilidade De games Aí na descrição Beleza? Vou botar os que rodaram Aqui E vou mandar pra vocês Beleza galera? É isso aí gente Vocês curtiram? Olha o que dá pra fazer Com o Mr. FPGA Cara Cara Isso aqui é uma máquina Sensacional Muito melhor Se eu jogar as coisas Não sendo emulação Né cara Que a resposta É mais rápida É Os jogos ficam muito bacanas Claro O Nintendo 64 Não dá ainda Pra Comentar muito Porque O Core Não tá no final Né cara Ele não tá nos finalmentes Então vamos aguardar E esperar O Core De Nintendo 64 Ficar A chupeta Que aí a gente vai ver Como é que é Cara Um monte de gente Falou lá Os dois Três anos atrás Que não era possível Usar o Core De Nintendo 64 No Mr. Olha aí Olha aí E já tem gente Querendo fazer O Core De 586 E já tem gente Falando que O de Dreamcast É possível Fazendo umas adaptações Aí Vamos ver Vamos aguardar Eu tô de cara Como a galera No Mr. FPGA Né A comunidade Ativa Cara Muito bacana Então é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Beijo do gordo Câmbio